Eu sou água Tu és terra Será que nos vamos ligar? Eu sou alma Tu és corpo Eu sou cabeça no ar Eu sou hume Tu és chama De um pavio a apagar Rua cheia Num céu limpo Com histórias para contar Sei de um mar azul Um paraíso De acantar Onde fui feliz E contigo Quero estar Todos os caminhos Vão desaguar em ti Força de um destino Marcado para ti Palavras são palavras Que o vento leve e traz Quem espera Desespera O tempo não volta atrás Silêncio Eu escuto O que tens para me dizer Murmúrios são lamentos Que o mar me faz chegar Num búzio Sopro o vento Canções de embalar Espuma de uma onda Onde me vou banhar Tive um sonho E nesse sonho Tu eras a razão de ser A minha alma A minha musa Não te quero perder Está escrito Anunciado Por profetas do passado Sem sabermos A alma gêmea Pode estar ao nosso lado Palavras são palavras Que o vento leve e traz Quem espera Desespera O tempo não volta atrás Silêncio Eu escuto O que tens para me dizer Murmúrios são lamentos Que o mar me faz chegar Num búzio Que sopra o vento Que sopra o vento Que sopra o vento Canções de embalar Espuma de uma onda Onde me vou banhar Palavras são palavras Que o vento Que o vento leve e traz Quem espera Desespera O tempo não volta atrás Silêncio Eu escuto O que tens para me dizer Murmúrios são lamentos Que o vento Que o mar me faz chegar Num búzio Sopra o vento Canções de embalar Espuma de uma onda Onde me vou banhar Eu escuto Eu escuto Que o vento O vento Que o vento Legenda Adriana Zanotto